A Câmara de Vereadores realiza nesta terça-feira a sessão plenária ordinária aqui no Plenário Coronel Valença. Na pauta do dia os vereadores irão formar uma comissão especial para analisar o projeto de lei de autoria da vereadora Celita da Silva. Esse projeto institui a obrigatoriedade de bares e restaurantes possuírem em seus estabelecimentos recipientes adequados para a coleta de óleos e gorduras comestíveis já utilizados. Essa comissão será constituída por três vereadores indicados em plenário. Acompanhe essas e outras discussões na sessão plenária desta terça-feira que começa a partir das 10 horas da manhã. Serão transmitidas ao vivo aqui no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda Adriana Zanotto